Olá, pessoal! Bem-vindo ao diário de uma guerreira, mas a guerreira já tá cansada, tá? Já tá cansada! Eu já tô a 1,29 km de esteira mecânica. Ai, tô cansada! Hoje foi muito cansativo. Ai, eu fui num monte de lugar. Tô muito cansada. Ai, tô exausta. Gente, vocês estão na esteira com a guerreira, né? A guerreira já tá mais morta do que viva. Mas eu vim pra esteira, tá? Eu tô fazendo a esteira quatro vezes por semana. Segunda, terça, quarta, quinta. Ai, sábado e domingo eu paro, tá? Pra dar um descanso pro corpo. Como essa semana eu não fiz segunda, então amanhã eu faço, tá, esteira. Mas eu vou concentrar a esteira na segunda, terça, quarta, quinta. Não. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Nossa, cinco dias. Aumentei. E sábado e domingo eu vou dar um descanso pro corpo, tá? Bom, gente, ontem eu fiquei até de madrugada procurando os meus livros de direito. Que agora eu tô com essa ideia fixa, tá? Quando eu boto uma coisa na minha cabeça, não tem quem tire, tá? Isso também é do signo de escorpião. Signo de escorpião obsessivo. Quando ele põe uma coisa na cabeça, não tem quem se quer. Então eu botei esse negócio da OAB na minha cabeça. Agora não tem quem tire. Eu fiz uma... Eu fiz uma pesquisona na Google pra ver o que que tem de material gratuito. De direito. E... Mexi tudo nos meus livros, que eu tenho muitos livros no meu quarto. Muito. É uma montanha de livros. De tudo, tá? E o que que acontece? Eu fui atrás dos meus livros de direito. Qual não foi a minha surpresa? Achei. Eu achei meus livros de direito. Todos. Direito penal, direito civil, direito comercial, administrativo. Achei tudo, né? Eu guardo esse material. Inclusive os da faculdade, todos. Mas eu estava atrás dos livros. Porque eu tô muito longe do direito. Muito longe. Esqueci quase tudo. Né? Pra retomar isso, é... É do zero, tá? Eu... Comecei a pegar... Só que meus livros são muito antigos. Muito antigos. Entendeu? O livro mais novo que eu tenho de direito é de 2012. É muito antigo. Não dá pra usar. Então, não dá. Quer dizer... Teoria, sim. Teoria dá pra aproveitar. Mas acontece que as leis mudaram, né? Então, complicadíssimo. Aí, o que que eu fiz? Eu tô estudando, sim, a parte... Já comecei a dar umas lidas. Mas eu tenho que admitir. Eu não gosto. Eu não gosto das leituras de direito. Nunca gostei. É. É muito cansativo. É muito chato. Ficar lendo. Coisa de lei. Aqueles textos. Direito civil. Comecei em direito civil, né? Eu, sinceramente, eu não gosto, tá? Então, é difícil. Mas eu tenho que enfrentar. Né? Eu tenho que enfrentar. Aí, eu comecei por direito civil. Tá? Comecei a ler algumas coisas. É. As fontes. Aí, aí, comecei a ler, né? Aquelas coisas todas. E aí, eu fui lembrando um pouco do que eu estudei. No direito, eu sempre gostei mais de direito penal, tá? Eu sempre gostei mais do direito penal. Eu gostava muito do direito de processo penal. Sempre gostei. Inclusive, na época que eu fiz direito, eu lia muita coisa de criminologia. Sempre gostei. Sabe dessa parte psicológica, do crime, do criminoso? Eu gostei muito do lombroso. Eu lia algumas coisas do lombroso, tá? Então, eu sempre gostei mais de penal. Penal sempre foi a área que eu gostei mais. Tanto é que, quando eu fiz estágio, eu fiz na procuradoria, né? Na área penal. É na lei de execuções. Foi onde eu fiz três meses de estágio, tá? Mas eu acho... Mas é chato, tá? Eu não tenho muito gosto pelo assunto, né? De direito, aqueles vídeos, aquelas coisas. Quando eu fiz direito... Porque o curso demora cinco anos, tá? Eu tive alguns problemas nos últimos anos de direito, tá? Com alguns professores. Deu treta. Deu treta, tá? Eu tive alguns problemas lá. Porque... Eles são muito conservadores. São preconceituosos e são machistas, né? No curso de direito também, né? É um meio jurídico. É um meio com pessoas muito preconceituosas. Machistas. Inclusive as mulheres, né? Então, eu tive muito estresse. No curso de direito. O curso de direito foi um curso bem difícil. Quase que eu não termino. Quase que eu abandonei. Quando chegou no quinto ano. Foi pesando, tá? Mas ainda bem que eu fiquei. Mas o assunto é chato. É chato, sabe? Eu não gosto. Não gosto. Mas eu tenho que estudar. Porque a prova da OAB não é muito complicada. Eu fui e estou lembrando agora, tá? A primeira fase são 80 questões de múltipla escolha, tá? E aí caem todos os direitos. 80. Acho que você tem que acertar pelo menos 40. Que foi o que eu... Eu lembro que eu acertei um pouquinho mais de 40. Quando eu fiz. Tá? Mas é múltipla escolha. É mais fácil. Não é uma prova dissertativa. Mas tem pegadinhas. Então, você tem que... Eu não lembro nada de direito. Eu tenho que estudar. Faz 30 anos que eu lembro de direito. Há muito tempo. E eu não fiquei. Né? Eu não cheguei a... O estágio que eu fiz foi um estágio muito curto. De três meses. E foi um estágio muito específico na procuradoria. Num fórum, né? Em leis de execuções penais, tá? Então, era muito específico. Né? O estágio que eu fiz. Foi muito curto o tempo. Logo, eu já fui. Optei pelo jornalismo. E fiquei no jornalismo desde então. Mas ele... Mas o direito é difícil pra mim. Difícil porque... É um assunto que eu não domino. Eu não leio coisas de direito, tá? É chato. Pra mim é chato. Quem gosta é legal. Mas eu não gosto. Eu quero me formar, né? Quero me formar não. Quero ter a OAB e tal. Mas o assunto é difícil. É difícil de... De inglir, tá? Então, eu não fico mais difícil. Mas o direito penal eu sempre gostei mais. De todas. Direito penal eu sempre achei mais legal. Eu sempre gostei mais. Aí, a primeira fase. São essas 80 questões. De múltipla escolha, tá? E a segunda fase, sim. É mais específica. Você tem que escolher um direito. De todos. Tá? Então, aí você vai ter que fazer uma peça. Em prática. E você vai ter, acho que, quatro questões dissertativas. Aí, é mais fácil pra mim. Dissertativa é mais fácil pra mim porque eu vou escrever. Mas, mesmo assim, você tem que dominar o assunto. Eu vou escolher direito penal. Tá? Porque o direito penal tem mais a ver comigo. Eu gosto mais. Né? Então, aí... Mas vai ser difícil. Vai ser difícil pra mim porque faz muitos anos. Meus livros todos antigos. Imagina. Eu tenho a apostila de 2012. Muito tempo. Né? Na verdade, eu fiquei, tô bem animada. Eu tô obsessiva nisso. Tá? Eu pesquisei. Mexi. Achei todos os meus livros. Todos os meus livros de direito eu achei. Eu pegava muita coisa na biblioteca, né? Na época. Eu estudei numa universidade. E era uma universidade que você tinha muitas bibliotecas, né? Vários cursos. E eu pegava muito livro na biblioteca. Mas agora não dá, né? Com a pandemia não dá pra pegar livro em biblioteca, né? Então, meu primo... Meu primo escorpiano tá me ajudando demais. Ficou até de madrugada conversando comigo. Porque eu tô perdida, né? É muito tempo. Trinta anos é muito tempo, né? Sem você ver um curso, tá? No jornalismo eu não vi direito. Nada. Não é nada. Então, ele tá me ajudando. Me dando dicas. Me auxiliando, me ajudando. Tá? Então, eu vou ter que ralar, tá? Eu vou tentar fazer. Se eu não passar, eu tento de novo. Entendeu? É assim, é assim. A vida é assim, mas, gente... A vida é assim. Eu não sou muito boa em múltipla escolha, tá? Eu sou melhor em prova dissertativa. Porque eu escrevo, gosto de escrever. Eu não tenho muita sorte em prova de múltipla escolha. Eu vou admitir, sendo muito sincera. Eu não sou boa. Porque tem isso também, né? Tem gente que tem jeito. Eu tenho jeito pra prova mais dissertativa, porque eu gosto de escrever. Tá? Eu acho que eu tô melhor. Então, mas eu achei engraçado. Olha, tem uma coisa que eu dei risada, hein, gente? Olha, isso aqui eu fico imaginando, assim. Claro que é uma coisa maluca, mas sim, claro, pode acontecer, né? A partir do momento que eu comecei a estudar o direito, as coisas vão começar a voltar, né? Comecei a lembrar que eu estudei, né? As coisas todas e tal. Porque eu fui uma aluna boa no direito. Eu estudava pouco. Mas eu ia bem nas provas. Eu fiquei pensando, já imagino se eu me torno delegada e vou no dojo de aí, que vou fazer aula, gente? E se eu entro nesses grupos de artes marciais, é voz de prisão, gente. É voz que prende todo mundo, inclusive o sensei. Sabe por quê? Porque é o seguinte. Machismo é discriminação. Discriminação é crime. Homofobia é crime. E eu vejo isso direto nos grupos de artes marciais. Tá? Eles fazem crime direto. Tá? É crime. Machismo é discriminação. É homofobia. E eu vejo isso. Nossa, no Aikido eu vi isso sim, ó. Normal pra eles. Eles vivem fora da lei. Então, uma delegada num dojo de Aikido, séria, tô ficando séria, uma delegada séria, tá? Uma delegada séria, um dojo de Aikido. E num grupo de arte marcial, é voz de prisão pra todo mundo. Pro administrador, pro grupo todo. Mas se eu fizer exame, vocês não vão saber quem eu sou, tá? Eu não vou contar. Eu não vou contar se eu passar, tá? É fator surpresa. Eu fiquei e me lembrei do sensei Galinácio Júnior, que é uma pessoa baixa. Aquele ali tinha que estar no xadrez. Há muito tempo. Ele é baixo, né? Aquele rapaz baixo que eu fui, tive o azar, de treinando do judeirinho de ninja, de ninjutsu, da bujanka. É óbvio que isso demonstra que os alunos da bujanka, pelo menos ele, são suspeitos. Tá bem longe de ser um sensei, né? Quando ele escreveu um post criminoso, porque o que ele fez comigo foi cyberbullying. É crime, tá gente? Cyberbullying é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês. Porque o sensei Galinácio Júnior é tão burro, que ele colocou o nome dele. Tá? Mesmo que ele já não tenha feito, ele passou. E quem passa faz parte do crime também. É só ele ler e estudar, como ele nunca fez isso, né? Então, ele não sabe. Ele é especialista em bíceps e tríceps e fazer calúnia, difamação, injúria com pessoas. É isso que ele faz. E ele é tão burro, que ele se compromete. Ele assume o crime que ele faz, tá? É facinho processar ele. Muito fácil. Tá? De tão burro que ele é. Ele mais as pessoas que estavam com ele, né? No grupo dele. Porque ele fez isso num grupo de WhatsApp. Em que ele é administrador. Só que assim, quando tem isso num grupo de WhatsApp, todos os administradores são punidos, tá? Porque é uma responsabilidade dos administradores espalhar injúria e calúnia de uma pessoa. Crime, tá? Então, e... Né? Os órgãos, né? Que... Que investigam. Eles pegam quem é o autor do post. Eles pegam, eles descobrem. Eles conseguem descobrir, tá? Então, ele é muito burro. Mas ali... Eu fiz um comunicado pra Burginha. Mostrei o material que ele fez, né? Mandei. Mandei pro professor dele o material que ele fez. Eles não têm seriedade nenhuma. Eles acoitam, acobertam o crime. Eles acobertam o crime. Por isso que eu acho que a Burginha não é séria. Né? A Burginha não é séria. Não é mesmo, né? Porque eles já começaram mentindo. Né? Do Takamatsu. Já começou com uma mentira. Enganando pessoas. E aí vai. Né? Então, realmente, quando as pessoas falam mal do ninjutsu, eu sou obrigada a admitir que é verdade. Não é pra você. Não é verdade. O que eu vi ali foi... Né? Então... Se eu fosse delegada, eu prenderia ele na hora. Com essa postagem. Mas achei engraçado a postagem dele. No fim, eu achei engraçado. Ela me deixou famosa, né? Porque houve uma visualização em massa dos meus trabalhos. E é mentira o que ele tá falando, tá? Gente, é mentira. Eu vou nos dojôs porque eu quero aprender. Porque eu quero agregar. Porque eu quero encontrar um dojô que respeite mulheres. Eu não toco terror nos dojôs. Eu não brigo. E eu não vou no dojô pra criar problema. Nunca. Eu não perco meu tempo com isso. Tá? Eu não gasto minha energia com isso. Eu sou uma pessoa do mal. Eu só estou na busca se eu vejo que um dojô tem comportamentos abusivos. Antiéticos, como é o caso do sensei. Né? Ali nasce o Júnior. Ali nasce o Júnior não é um nome carinhoso. Tá? Não é. Tá? E ele sabe do que eu tô falando. Tá? Ele... Se eu vou um dojô que tem um sensei que faz isso com uma aluna, tá? Faz uma postagem criminosa, caluniando e injuriando a aluna, eu só posso ficar com uma visão muito negativa, né? De um sensei desse, de um dojô desse, de uma escola. O que acontece? Então, cada um cava a sua própria imagem, né? Você fazer uma imagem, uma moral boa, é uma luta, mas... quando derrubam isso, é muito difícil se arrumar, tá? Sua moral. Então, reclamei dele, sim. Clube, que ele dá... De novo, né? Aquela história do clube. Clube, na bujínca, o professor dele, mas não há seriedade na bujínca. Vamos lá. Eles são todos assim. Pelo menos a impressão que eu tenho. Não sei se são, mas eles me dão uma impressão muito ruim, muito negativa. Tá? Não piso mais lá. Bujínca eu não passo nem perto. De perto, tá? Então, você vai vendo isso, você vai entendendo que a gente... Então, a gente tá muito... Porque o mundo do marciano é muito difícil você encontrar pessoas sérias, pessoas honestas, pessoas do bem. Muito difícil. Muito raro. E eu li a postagem que o sensei Galenacius mandou, tem os prints. que incriminam ele. Ele e várias pessoas que, inclusive, eu conheço que são desafetos. Pessoas com as quais eu já discuti, porque são pessoas baixas. Falando que eu não tenho estudo. Falando que eu não tenho formação. Falando que eu vou nos dojos pra tocar o terror. Não, é verdade. Eu não faço isso. Nunca fiz isso. Nunca fiz escândalo no dojo. Nunca fui desrespeitosa com o sensei em dojo. Pelo contrário, eu fui desrespeitada nesses dojos todos. E esses dojos, sim. Ele se incomodou com a minha crítica, porque ele deve. Ele já deu um ensino. Ela mora com uma aluna menor de idade. Quem tem, não tem o rabo preso em ele. Então, é natural que ele me ataque. Quem mente que o Nijitsu existe, que o Takamatsu é isso e aquilo, é ele. É a escola dele. Então, ele se incomodou. Só do albujanca, ele joga um baixo. Quando você descobre as coisas deles e começa a falar, eles te atacam baixo, tá? Eles ameaçam pessoas. Já ouvi falar que eles ameaçaram pessoas, família, sabe? E aí, eu entendi. Realmente, eles são baixos. Então, por isso que as pessoas têm uma imagem ruim do Nijitsu. Desculpa. Mas, tem toda a razão. Eu também tenho. Mas não é uma impressão, eu tenho uma certeza. Tá? Então, o cyberbullying, gente, deixa eu explicar uma coisa como é que é. Além de ser violência contra a mulher, quando ela é feita contra a mulher, tá? O cyberbullying é quando a pessoa pega e faz uma postagem em rede social, caluniando você, injuriando você. E coloca a foto suba, coloca seu nome, tá? Fala que você não tem estudo, fala coisas que você tem, tá? Fala que você não tem coisas que você tem, tá? Isso é cyberbullying. Isso é crime. Crime. E a pessoa se ferra. Tá? Você consegue o material da pessoa, né? E a pessoa se ferra. Simples assim. Mas eu quero distância do pessoal da Bujinkan. Pessoal da Bujinkan, eu quero distância. Distância deles. Eles estão muito longe de serem de ser uma escola séria. Tá? Eu tenho motivos para pensar isso. E não sou séria. é uma escola que não tem a minha opinião pelos praticantes, pelo que eu vi, né? Dessa postagem, as pessoas que estão dentro dessa postagem. Tem muita gente da Bujinka lá, né? e tem gente do ninjutsu lá. Então, isso deixa, isso demonstra que não é uma escola com pessoas éticas, né? Tá mais pra bandidagem do que pra... outra coisa. Minha opinião. Minha opinião. E eles enganam pessoas, tá? Nesse dojo que eu estive, do Sensei Galenassi Jr., ele faz o seguinte, ele tem um canal no YouTube em que ele posta os vídeos, né? Do curso e tal. E você paga uma mensalidade pra assistir. Então, o que que acontece? Ele amarra você, você só consegue graduar se você assinar o canal dele, tá? Isso é exploração. Então, ele tem um monte de visualizações lá e ele tem um monte de inscritos. Por quê? Porque ele obriga. Ele faz com que o aluno, o aluno só consegue graduar se assistir o canal dele. Porque no canal dele, ele passa a técnica didaticamente. Porque na aula ele não passa. Porque o ninjutsu, o que eles inventaram lá, que Takamatsu inventou um monte de coisa, são muitas técnicas, muitas, é impossível você absorvê-las, né? Então, você precisa ter um material de apoio. E ele criou esse material de apoio, né? Ele tem um canal em que o aluno paga a mensalidade e ele tem uns livros que ele fez e que ele vende por 200, 180 reais, tá? Bem caros, em que ele colocou as técnicas. O livro dele é bonitinho. Não é feio? O livro dele é bonitinho, bem feito, tá? Mas eu não sei de onde ele pegou aquelas técnicas, aquele material todo. Porque o Takamatsu ele inventou, na minha opinião. Todo mundo sabe que ele inventou. Ele não teve parentesco com o Ninja. Ninjas nem existiram. É uma bênção moderna, tá? Então, e ele, então, amarra você. É você, pra você graduar, você gasta um bom dinheiro com ele lá, tá? E fora que a Bujenka, ela cobra uma mensalidade. Você tem que ser sócio da Bujenka, tá? Pagar. Tem que pagar essa mensalidade. Anual. Acho que é anual. É, você tem que pagar essa anuidade, uns 200, uma coisa assim. Não sei se é isso, mas aí é uma coisa bem alta pra você fazer parte da Bujenka. Se você não pagar, você tá fora. Se você não pertence à Bujenka, você não pode fazer aulas, não tem nada. Só isso. Então, assim, é bem comercial. Eles faturam e super faturam em cima das pessoas. Tá? É que nem federação. Faturam e... Mas no caso dele, se você não assinar o canal dele, não comprar o material dele, você não consegue graduar. Tá? Isso. Eu não acho isso muito honesto, né? Então, é isso, gente. Mas, assim, eu tinha engraçado, no começo eu fiquei com raiva. Eu li a postagem que ele fez, não tudo, porque é ridículo, é um absurdo, e as coisas que eles estavam falando lá, né? Falando que eu sou maluco. Tô bem longe de ser maluco, porque eu sou muito lúcida. Eles, sim, são antiéticos e são covardes. atacam uma pessoa pelas costas. Eles são covardes, são do maluco. Mas é assim que a gente vai conhecendo as pessoas, né? Então, eu tenho uma visão muito ruim da bujinka. Muito ruim mesmo. Péssima, péssima. Não me indicarei, tá? Vai lá. Você vai se ferrar. Só isso. E vão te enganar. Isso, tá? Então, assim, eu tenho dó deles, né? Porque a bujinka, ela usa as pessoas, né? Pra fazerem propaganda, pra trabalharem pra eles de graça. É isso, tá? com técnicas mirabolantes que você não vai conseguir usar. E nada. Né? Então, ele foi escrevendo lá que eu sou empregueira, que eu sou breguenta, que eu vou pra tocar o terror. Eu dei risada. Pra fazer o quê, né? Achei engraçado. Quando eu li assim, ele escrevia, né? Mais ou menos isso, que eu toco o terror. Cuidado com ela. Ela toca o terror. Eu... Eu achei engraçado, tá? Eu morri de rir. Eu não conseguia parar de rir mais. Sério. Eu tenho que rir. Eu lamento. A gente tem que lamentar quando uma pessoa não tem ética, né? Não tem caráter. A pessoa, quando não tem caráter, não tem. É. É natural que ele seja assim. O que esperar de um homem que explora, né? A namorada, né? Namora com uma aluna menor de idade, né? Namora com ela e tá com outra. Ele ficou com raiva porque eu sei disso e falei porque ele fez essa postagem contra mim. Né? Foi só um retorno do que ele fez contra mim. Só que, diferente dele, eu sou uma pessoa honesta. Tá? É isso, gente. Mas é por aí, tá? O mundo marcial é um mundo com muita gente podre. Vai ser difícil. Vai ser difícil você encontrar uma pessoa honesta no mundo marcial. Verdade. E é o que eu falei. Se eu fosse delegada, eu tinha aprendido o monte marcial já. Tá? Porque eles discriminam. Eles são machistas. E discriminação, gente, deixa eu só explicar pra vocês, Marcela. Discriminação, homofobia é crime. É crime. Eu vou contar uma historinha pra vocês agora que um dia eu ouvi, né? Um cara tava me contando uma vez que disse que tinha uma mulher, uma moça, tava andando de ônibus, sentando dentro do ônibus e o cara começou a mexer com ela. Acedia, né? Mexer, falar. Sabe o que essa pessoa fez? Deu voz de prisão pra ele dentro do ônibus. Ela era delegada. Ela era delegada. Ele se ferrou. Ele foi preso. É flagrante. Eu não vou falar. Se eu for delegada, eu não vou falar. É mais fácil, né? Se pegar... Pegar o negócio, né? Pegar a flagrante. Fazer flagrante. Prender. Pessoal. E tem muito homem que merece ser preso. Pelas leis, teria que ser preso. Se a lei fosse levada a ferro e fogo, como deveria ser nos Estados Unidos, acho que é, hein? Aqui não, né? Mas se fosse, nós teríamos muitos homens presos. Tá? Eu conheço muitos marciais que deveriam estar presos. Ih! Você que se é galinaço, se for preso, não vai pra prisão. É um homem especial. Ele não tem curso superior, tá? Ele vai. Ele vai penar. Tá? Bom, gente, é isso, tá? Até risadas à parte. Eu tô realmente com essa ideia obsessiva e tô meio que parando com essa coisa do exame, tá? Realmente eu tô. Tô bem crua. Comecei. Primeiro eu tô selecionando material. Tá difícil. É um assunto que não é um assunto muito deglutível pra mim. Mas eu vou fazer. Eu já botei na minha cabeça que eu vou fazer. É isso, gente. Eu espero que inspire outras mulheres, outros homens. a gente tem que fazer a água se movimentar e a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Tá? É isso, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.